Meu nome é Luísa e entre os anos de 2019 e 2020 eu desenvolvi um projeto de iniciação científica junto do Departamento de Engenharia Estrutural e Geotécnica da Escola Politécnica sob orientação do professor doutor Márcio Massaputay e com orientação do doutor André Antônio de C.A.K. O projeto chama-se Melhoramento da Compactação e da Resistência do Solo a partir de misturas com químicos sem contaminantes. Dando uma breve introdução, começando pela motivação. É um passo frequente na engenharia geotécnica a inconformidade entre a qualidade do solo disponível no local da obra e a finalidade pretendida. Busca-se uma alternativa a métodos tradicionais de substituição total ou parcial do solo por meio da melhora em situ de suas propriedades geotécnicas. Então, o objetivo geral da pesquisa é verificar a melhora da compactação da resistência do solo ao misturá-lo a um adjetivo químico não contaminante, normalmente utilizado para controle da hidratação do cimento. Verificando nesse processo uma potencial economia de água e também de energia. A metodologia do estudo, então, é baseada em ensaios de caracterização, então, limites de consistência e granulometria, ensaios de compactação seguindo o método normal de prótron e, idealmente, ensaios de resistência que não foram realizados em vista da pandemia. Então, aqui tem dois fixogramas. O primeiro ilustra os ensaios realizados no solo sem aditivo e o segundo, os ensaios realizados no solo com aditivo a princípio nas dosagens de 0,4, 0,6 e 0,8%. Resultados e conclusões. Começando pela caracterização. Aqui, tem três curvas granulométricas que apresentaram erros experimentais. Podem ser verificados por meio dessa descontinuidade, por assim dizer, que existem nas curvas. E esses ensaios não puderam ser refeitos, infelizmente, em vista da pandemia. Porém, eles não prejudicaram a conclusão do estudo, visto que o resultado dos ensaios de índice de consistência colocados na carta de plasticidade indicam que se trata de um solo classificado como uma argila de baixa compressibilidade. Essa classificação, ela pode ser confirmada por meio de análises tátilvisuais do solo que mostram também que se trata de uma argila de baixa compressibilidade. Então, sobre a alteração da consistência com o uso do aditivo, a gente pode ver pelo gráfico, primeiramente, no limite de liquidez, que houve um aumento em relação ao solo sem aditivo, porém, uma diferença mínima entre as dosagens de 0,6% e 0,8% e um aumento razoável para a dosagem de 1%. Já para a limita de plasticidade, a dosagem de 0,8% apresentou uma umidade menor ainda do que o solo sem aditivo, a paz que a dosagem de 1% apresenta um aumento razoável, chegando até uma umidade de 25,2%. Para a compactação, primeiramente, foram realizados três inserções aditivos, sendo possível encontrar o valor médio para a umidade ótima, de 16,8%, e o valor médio para o peso específico seco máximo, de 17,3 kN por m³. Em relação à alteração da compactação com o uso do aditivo, então, primeiramente, foi verificado um aumento gradual do peso específico seco máximo entre as dosagens de 0,4%, 0,6% e 0,8%, que foi acompanhado pela diminuição gradual da umidade ótima. Dessa forma, sabendo que houve uma melhora crescente entre as dosagens definidas a princípio, foi necessário refazer os ensaios para a dosagem de 1% para verificar se as propriedades do solo iriam melhorar ou piorar. E isso mostraria se a dosagem ótima do aditivo já teria sido atingida ou ultrapassada. Então, verificou a diminuição do peso específico seco máximo em 1%, de forma que a dosagem já teria sido ultrapassada e que ela se situaria próxima ao 0,8%. Foram realizadas também algumas análises comparativas que permitiram quantificar a melhora do processo de compactação com o uso do aditivo. Para isso, foi simulada a compactação em uma barragem de 274 mil metros cúbicos e foi verificado um aumento do peso específico seco máximo de até 2,3%, uma economia de água de até 3% e uma economia de energia de até 3,9%, tudo isso levando em conta a dosagem de aditivo próxima da ótima, que é o 0,8%. Então, foi possível concluir que o uso de aditivo permite que o processo de compactação seja mais eficiente e mais sustentável. E é isso, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao órgão financiador da pesquisa, que é o CNPq, ao meu orientador e ao meu co-orientador. E é isso, muito obrigado.